Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos falar sobre cálculo de porcentagem, uma medida muito utilizada na nossa realidade e simples de entender. Eu trouxe para vocês aqui algumas informações importantes e algumas dicas fáceis para você resolver qualquer cálculo de porcentagem. Então, vamos lá! O cálculo de porcentagem se refere à proporcionalidade entre dois valores. Então, sempre que nós falarmos de porcentagem, vamos nos referir a dois valores, a proporção que existe entre esses dois valores, principalmente em duas situações, quanto um valor pertence ao outro e a margem entre um valor e outro. É importante, então, pessoal, entender os conceitos de frequência relativa e frequência absoluta, uma vez que frequência absoluta são números e a frequência relativa é sempre a proporção de um valor para outro, que vem, então, a proporcionalidade e a porcentagem. Para explicar para vocês de uma forma bem simples, bem prática, de acordo com a realidade, vamos pensar em uma pizza. Inclusive, a representação de gráficos em formato de pizza vem daqui, porque lembra uma pizza. Bom, vamos pensar que você pediu uma pizza de 16 pedaços, uma pizza gigante e com quatro sabores. A pizzaria fornece, então, essa opção de você escolher quatro sabores, ao seu gosto, da pizza de 16 pedaços. De acordo com a sua preferência, você vai escolher os sabores. E, a partir desse exemplo, então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz a relação da proporcionalidade. Pois bem, uma dica que eu dou para vocês. O todo é sempre 100%, independentemente da quantidade. Então, perceba que eu tenho 16 pedaços, é um valor absoluto. E aqui eu tenho o meu valor relativo, 100%. Nesse caso, nós vamos retirar uma parte do todo, uma fatia da pizza, que vem justamente a questão da proporcionalidade. Então, lembre-se disso. O todo é sempre 100%. A minha pizza toda é o 100%. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu coloquei a pizza aqui novamente e já fiz uma divisão exatamente nos sabores representados pelas cores. Se eu tenho 16 pedaços, 16 é o meu 100%, como falei anteriormente. E cada divisão que existe da pizza, nós temos um quarto. Perceba, um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Então, cada um quarto representa quatro pedaços. Como que eu sei que é quatro pedaços? Porque se eu somar 4 mais 4 mais 4 mais 4, vai dar exatamente 16 pedaços. Veja, como uma situação que se assemelha à sua realidade, fica mais fácil de entender. E olha só, se você somar um quarto mais um quarto mais um quarto mais um quarto, vai dar quatro quartos. Nada mais é do que um inteiro. Ou seja, a minha pizza toda. Ou seja, a soma de todas as partes vai dar exatamente o todo. Tanto de forma proporcional, em porcentagem, quanto de forma absoluta, pelos números. Mas beleza, como que eu sei, então, quanto que cada sabor representa em porcentagem da pizza? Eu trouxe para cá, então, mais uma vez a nossa maravilhosa pizza para explicar para vocês. Olha só. Quantos por cento representam um quarto da pizza? Como que eu faço isso de uma forma matemática? Eu vou pegar uma parte do todo. Se eu quero saber quanto que 4 representa do todo, ou seja, um sabor da pizza, eu vou pegar e colocar 4 aqui. Vou fazer uma divisão pelo total. Então, é sempre o número menor pelo número maior. Sempre o que eu quero saber em relação à proporção do menor valor para o maior valor. Então, eu coloco 4 dividido por 16. Da onde que saiu 16? É o meu total, é o meu 100%. Sendo assim, ao fazer a divisão 4 por 16, eu vou encontrar uma razão que resulta em 0,25. Mas perceba que aqui não está em porcentagem. Para encontrar em porcentagem, pessoal, basta pegar a razão e multiplicar por 100. Daí que vem o nome porcentagem. Ao realizar esse cálculo de 0,25 multiplicado por 100, eu vou encontrar 25%. Então, 4 pedaços da pizza, um sabor qualquer dela, representa 25%. Se você fizer isso com as outras partes, vai perceber que 4 sabores e 25% vai dar exatamente 100%. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Quando você quiser saber o quanto que uma parte representa do todo, basta você pegar o número absoluto desta parte pelo número total que você tem em mãos. Ao fazer a divisão em contra-razão, multiplica por 100. Pronto, encontrou a porcentagem. Uma outra forma que nós temos de realizar cálculo de porcentagem é a margem de valores que existem entre dois números. Então, eu trouxe mais um exemplo para vocês aqui. Veja, você quer comprar um livro no valor de R$120, um livro que você tanto gosta, que você tanto quer há muito tempo. E ele está hoje com um valor de R$120. Só que existe uma opção de você pagar à vista. E ao fazer esse pagamento à vista, o valor final será de R$102. Então, você tem um desconto importante nesta compra. Só que o valor aqui está em frequência absoluta, R$102. Assim como aqui, R$120. Eu pergunto, qual a porcentagem de desconto que você vai ter ao pagar à vista nesse livro? Porque, às vezes, não compensa pagar à vista um determinado produto se a porcentagem de desconto não for importante para você. Essa é a análise que a gente faz no nosso dia a dia. Dessa forma, existe uma dica bem interessante para que você faça esse cálculo de uma forma precisa e prática. Em primeiro lugar, você precisa do valor 1, que é o valor inicial. Em segundo lugar, você precisa do valor 2, o valor final. Perceba que nós temos dois valores, então, a margem entre os dois valores. Aqui, no nosso exemplo, o valor inicial do livro, R$120. E o valor final ao pagar à vista, R$102. Então, aqui existe uma margem absoluta e também uma margem relativa, em porcentagem. Qual a dica, então, para saber, em porcentagem, o quanto que representa essa diferença? Pessoal, faça o seguinte. Primeiro, identifique a diferença que existe entre os dois valores. Nesse caso aqui, R$18. R$120 menos R$102 dá R$18. R$18, no caso. Independentemente do sinal, menospreze o sinal agora, se é mais ou menos. Identifique apenas a diferença, R$18. E você vai pegar esse R$18, que é a diferença neste exemplo, e fazer uma divisão pelo valor inicial, que, nesse caso, é R$120. Você quer saber o quanto que R$18 representa desse todo aqui. Então, a diferença pelo valor inicial, independentemente se o produto aumentou ou diminuiu de preço, porque você vai menosprezar o sinal. Ao fazer esta divisão, encontra-se uma razão de 0,15. E, assim como no exemplo da pizza, veja que não está em porcentagem. Eu preciso fazer, então, uma multiplicação por 100, para encontrar em porcentagem. Ao realizar esta multiplicação, encontra-se 15%. Conclui-se que, ao realizar esta compra, e você fizer o pagamento à vista, este R$120, que vai se tornar R$102, tem um desconto de 15%. Pronto. É só isso. Simples assim. Com isso, galera, eu trago para vocês um desafio bem legal. Eu quero ver, então, se você pegou bem essas dicas que eu dei até agora e realizar este exercício aqui. Olha só, então. Em uma empresa, existem 640 funcionários. 60% destes funcionários são mulheres. E 25% destes 60% têm 20 anos de idade ou menos. 12,5% dos homens possuem 60 anos ou mais. Continuando, vamos lá. A empresa precisou fazer ajustes no quadro de funcionários. Com isso, contratou 32 homens até 60 anos de idade, demitiu 12,5% de mulheres com 20 anos de idade ou menos, e contratou 4 mulheres acima de 20 anos. Então, daqui para cá, teve uma diferença no quadro de funcionários. A dica que eu dou para vocês aqui, pessoal, é o seguinte. Lembra de uma das telas iniciais da aula. O todo é sempre 100%. Quem que é meu todo aqui? 640 é o meu 100%. Porém, esse 100% vai ser diferente com os ajustes que ocorreram na empresa em contratações e demissões. Sendo assim, eu faço algumas perguntas para vocês. Olha só. E vou deixá-las para que vocês realizem os cálculos. Qual a porcentagem de homens e de mulheres na empresa, após esses ajustes que foram feitos? Quantos funcionários a empresa tem agora? Quantos são homens? Quantos são mulheres? Quantas mulheres possuem mais de 20 anos de idade? Quantas mulheres possuem 20 anos ou menos? Quantos homens têm 60 anos ou mais? Quantos homens têm até 60 anos? Eu desafio vocês, então, a resolver esse exercício e a colocar as respostas aqui nos comentários para que a gente possa continuar as nossas discussões. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.